Aqui é o Passeio Público de Curitiba, vamos entrar nele. Bem aqui no começo você já vê uma área de ciclofaixa e aqui um espaço para caminhada. Além de ser o mais antigo, o Passeio Público é o parque mais central de Curitiba. Você vai caminhando pelo Passeio Público e aí você vai ouvindo o barulho dos animais. O parque conta com diversas espécies nativas e exóticas. Aqui mais um viveiro enorme. Tem um branquinho ali em cima no ninho. E os outros aqui todos no chão. Muito lindo isso aqui. Ele já chegou a ser conhecido como Jardim Botânico e também foi o primeiro zoológico da cidade. Bem aqui em cima dá para ver um guará. E aí nesse enorme viveiro tem todas essas 12 aves aqui. Aqui tem um parque para as crianças. Gangorras. E bem aqui tem um palco para apresentações. Este espaço chama-se Coreto e nele diversas apresentações são realizadas. Uma coisa muito importante antes das próximas dicas. Curta o vídeo e segue a página e isso ajuda muito aqui o canal. Marcelinha e seu dono em falar com os papagaios. Olha aqui ele respondeu. Aqui uma ceriema. A maioria das aves são nativas do Brasil, mas tem algumas de outros países. Este aqui por exemplo, este aqui é africano. De origem africana. É um calau do chão. Ele pesa até 4 quilos. Arara canidé, azul e a vermelha, arara piranga. Desde 1982, o passeio público abriga os pequenos animais que permaneceram. Quando os recintos da maioria das espécies foram transferidos para o Zoológico Municipal de Curitiba. Em um local bem mais amplo. O passeio público possui uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados. Está localizado no centro de Curitiba e tem acesso gratuito. O espaço de destacada beleza une tradição e modernidade, harmonicamente. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Quando estiverem em Curitiba, vão ao passeio público. É um local muito interessante. Até a próxima!